Muito bem, estamos de volta hoje falando com foco no basquete joseense, mas antes eu quero te falar o seguinte, seu pai é daqueles que ainda usa aquele celular antigão de botões ou ainda assiste aquela TV pequena de tubão? Pois é, o dia dos pais está chegando e o Vale Sul Shopping vai atualizar o seu paizão com a promoção SmartPie. É o seguinte, é só juntar 250 reais em cupons de compra e aí você concorre a 10 smartphones Galaxy S5 e uma Smart TV 4K de 65 polegadas. São quase 1 metro e meio de TV, 4 vezes mais resolução que Full HD, função futebol e tela curva que vai transformar a sala do seu pai em um verdadeiro cinema. Já o Galaxy S5 é o melhor smartphone da atualidade, tela de 5.1 polegadas, câmera de 16 megapixels, até monitor cardíaco para medir a emoção do seu paizão quando ele ganhar, o smartphone tem. Então preste atenção, são 10 smartphones mais uma Smart TV, 11 chances para você ganhar a promoção SmartPie que vai até o dia 10 de agosto só no Vale Sul Shopping. Aproveite e também presenteie aí o seu paizão. Antônio Carmo, a gente continua aqui falando com o pivô Caio Torres, a gente está encerrando o nosso programa, agradecendo a todo mundo aqui no nosso facebook.com. Bom Caio, a estreia é quinta-feira, eu gostaria que você fizesse um convite aí para a torcida também que comparece e que pega no seu pé também, né? Bom galera, só dizer que estou muito feliz de estar aqui mais um ano, que o time está bom de novo e com certeza vocês vão aparecer lá, que a cidade gosta muito e a gente vai dar o máximo para poder fazer vocês felizes. E essa torcida ajuda a ganhar jogo, né Caio? Com certeza, que é incrível jogar aqui, quando eu vim a jogar contra era muito difícil jogar contra o São José e agora jogando aqui é bom demais. É, está certo, é o Paulista que vai pegar fogo. Dá tempo da gente mostrar as duas fotos ontem da apresentação do novo time também e do novo uniforme, está lá todo mundo muito bacana, muito bonita, a torcida compareceu lá em peso. Esse apoio da torcida não só na parte de cobrar, mas também na parte de fã também é muito bacana, né Caio? Bem bacana, que é um time que não só cobra, né? Cobra, mas muito pouco, então... Mais incentivo mesmo, né Caio? Mais incentivo do que cobra, então isso é muito bom para o atleta. O pessoal fala muito também da torcida, é legal, a torcida do basquete de ausência. Hoje a principal atração do esporte da cidade é o basquete e a torcida comparece, Bernadette. Está certo, vamos agradecer também o Luiz Inácio, ao Chicão que está aqui conosco, veio trazer o Caio Torres, a Fernanda, a esponha do Caio, o Caíque também, o filhinho deles que estão aqui conosco. E a você, Caio, por ter saído lá dos seus treinos e vindo aqui prestigiar a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, obrigado, é um prazer estar aqui. Está certo, obrigada a galera do Facebook e amanhã a gente volta meio de meia ao vivasso. Tchau, Carmo. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.